Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui Coisas mais lindas da Disney Esse biscoito é maravilhoso, comprem sem medo Gente, tô aqui no Walmart Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem aqui Coisas mais lindas da Disney Tem esses relógios, ó, infantis Minecraft 148 Sonic Frozen Princesas Olha que linda A trilha canina Gostei desse aqui, ó E aí, gente, claramente, se não tava ruim, ficou comigo mexendo, né? Ele realmente não ligava por nada Então, assim, sempre testem os relógios E aí, ó, o melhor lugar pra você comprar as orelhinhas Assim, ele sai bem mais em conta se você comprar no Walmart Não só as orelhinhas, como também qualquer coisa da Disney que você queira Pra ter noção, essas orelhinhas nos parques, elas são de 20 a 30 dólares Então a diferença é significativa, ainda mais se a gente converter, né? Do dólar pro real E aí, eu achei incrível que dá pra você levar várias coisinhas do parque, né? Como recordação ou presente pras pessoas gastando pouco, né? Assim, se você for ver chaveiro, né? O valor que é lá na Disney, o valor que é no Walmart É muito diferente, muito diferente mesmo Então é bem melhor você comprar no Walmart Tem essas cordinhas, né? Pra crachar Que você pode tanto levar pros parques, né? Pra usar com o cartão Que é o seu ingresso Como também, né? Você pode comprar pra usar no crachar Então se você trabalha em alguma empresa, né? Que precisa entrar com o crachar Você consegue comprar e modificar a sua cordinha Que é muito fofa Tem também muitos imãs e assim, com valor muito bom E aí, quem coleciona imã, né? Ou quem quer levar de presente também É uma opção muito bacana Além disso, né? Tem essas canequinhas muito fofas E são daquelas... Daquele modelinho bem pequenininho, né? Com o tamanho da minha mão ali, vocês conseguem ver E aí, varia, né? Tem de 8 dólares Tem um pouco mais cara Até achei algumas na promoção um pouquinho mais baratas Elas são de porcelana Tem muitas opções de pijama Essas aí, ó Pequenininhas De 6 dólares Olha que pijaminhas mais fofas, gente Tem realmente muita coisa Coisa de casa Pano de prato Garrafa Eu sou apaixonada no Stitch, né? Então assim, sou mega suspeita pra falar dessas garrafas Tem modelo de prato Toalha Coisa pra levar pra praia Essas bolsas enormes Muito boas E assim, menos de 7 dólares Isso sem as taxas, né? Com a taxa dá um pouquinho mais Uns copos bem diferentes Uma sessão toda de Harry Potter Então quem gosta de Harry Potter Ia se acabar aí nessa parte Bastante coisinha assim Diferente Interessante, sabe? Tinham essas toalhas bem grandonas Por 14 dólares E aí chegamos em uma parte que eu tava Confesso Bem ansiosa pra conhecer Que é a parte das garrafas térmicas, né? Essas garrafas são muito boas Eu inclusive levei Trouxe essa pra minha mãe, né? Que ela conserva 24 horas Mais gelado E 18 horas quente Muito boa E aí tem várias opções de garrafa Não é logicamente o local Com maior variedade de garrafa, né? Por ser uma loja de departamento Acaba muito rápido, né? A variedade que eles recebem Mas é muito boa Eu inclusive trouxe duas garrafas Pro meus sobrinhos Do Walmart E esse copo pra minha mãe Então assim, valeu muito a pena E vale muito a pena Porque as garrafas de fato Elas conservam muito tempo Gelada a bebida E aí, gente Chegamos na parte perigosa Do Walmart Entendeu? Que são de biscoitos Esse aí, por exemplo É 4 dólares É uma delícia Quando vocês forem no Walmart Vocês comprem E me falem o que vocês acharam Porque assim É a certeza que vocês vão amar Eu queria muito Comprar alguns doces Pra fazer alguns vídeos Testando doces diferentes, né? Testando doces que eu não conheço E tudo mais Mas não tinha lugar na mala Pra trazer esses doces Então Eu só fiquei na vontade mesmo Procurei também Aquele tablet De Lindt Mas não achei Mas Fui dando uma volta aí Nesse setor de biscoito, né? Pra vocês verem Inclusive Me fala aí É biscoito ou é bolacha? Aqui eu sou carioca É biscoito, viu? Esse negocinho também Achei muito interessante Porque tem uma parte ali no Walmart Que são só de promoções Esse é tipo um ventiladorzinho Que solta uma aguinha É muito conhecido lá nos parques E é bem caro nos parques também Esse brinquedinho também É muito legal Que eles são De você encher várias bexigas De uma vez E aí poder fazer Guerrinha de bexiga de água E essa parte é toda De preços pequenos, né? Então É bom pra você comprar coisa Pra levar pro parque É bom pra fazer, né? Uma economia Comprar algumas coisinhas Em preços menores E a parte, né? Famosa de snacks Biscoitinhos Bala Chiclete Tem essa parte do Walmart Que eu também gosto bastante Que são a parte das saladas Então assim Vem de tudo Gente Tudo, tudo, tudo Embalado Você vê que tem sanduíche Tem saladas já prontas Vem de molho também Se você quiser Esse pratinho Bem interessante pra criança Porque tem várias coisinhas, né? Então pra levar no parque Ou pra levar Pra passar o dia, né? É bem bacana Essa outra parte É da parte de bebida, né? Então tem suco Água Energético Gatorade Tem café gelado E isso que eu achei muito legal Que são essas versões Pequenininhas De biscoito Bom, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Porque o próximo vídeo Que vai sair É o do parque Curte, comenta Compartilha com seus amigos E compartilha com quem você quer Levar pra Disney ainda esse ano Um beijo E vejo vocês no próximo vídeo 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 Obrigado.